Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal. Muito obrigado. . 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 Boas e pessoal aqui fala António dos GAMES FIXES e vamos para mais um gameplay do Euro Truck 2 hoje vai ser minha entrega à noite espero que vocês gostem obrigado pelo apoio de vocês todos agradeço do fundo do coração e já não falo mais espero que gostem da gameplay beijos e abraços bons vídeos, bons jogos e até para a semana fui! e vamos para a próxima! . 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.